Aquilo que parecia, impossível Aquilo que parecia, não tenta ir Aquilo que parecia, sempre a morte Aquilo que parecia, só me larga e estou aqui Canta, canta Aquilo que parecia, impossível Aquilo que parecia, não tenta ir Aquilo que parecia, não tenta ir Aquilo que parecia, não tenta ir A gente só mudou, a gente só mudou A gente só mudou, a gente só mudou A gente só mudou E eu vou a ser Só um milagre, estou aqui Só um milagre, estou aqui A gente só mudou Aplauda esse milagre que vem do seu lado Aplausos